Em respeito ao Congresso Nacional, e seguindo a mesma linha adotada naquela comissão parlamentar mista de inquérito, e sem qualquer intenção de respeitar vossas excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, considerando a minha inequívoca condição de investigado e por orientação da minha defesa técnica, farei uso, em toda essa sessão, do meu direito constitucional ao silêncio. Agradeço a atenção de vossas excelências. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Mauro Cid. O senhor tem o direito de ficar calado naquilo que o senhor julgar que implica, mas eu tenho o direito e o dever de fazer as perguntas que eu acho necessárias, e farei todas. Senhor Mauro Cid, há quanto tempo o senhor conhece e convive com a família Bolsonaro? Existe algum vínculo de amizade entre sua família e a família Bolsonaro? Se assim, o senhor poderia nos dizer, desde quando existe esse vínculo? O senhor já havia trabalhado com algum membro da família Bolsonaro antes de ser ajudante de ordem do ex-presidente? Vou permanecer em silêncio, deputado. O senhor vai permanecer em silêncio. Senhor presidente, ele ficará em silêncio sempre. Então, se eu for fazer as perguntas, se não tem problema, para a gente não ficar repetindo coisas. Não, eu vou fazer todas. Isso, pode fazer. Mas não precisa responder, eu vou ficar em silêncio. Não, mas eu faço questão que ele responda que vai ficar em silêncio. O silêncio fala muito. Senhor Mauro Cid, o senhor se tornou ajudante de ordem do ex-presidente da República pela amizade e influência que seu pai, o general Mauro Lorena Cid, nutria como ex-presidente? O seu pai também foi agraciado com o cargo nos Estados Unidos da América? Qual o cargo seu pai ocupou durante o governo de Jair M. Bolsonaro? Vou permanecer em silêncio, deputado. É o direito do senhor. E eu vou continuar fazendo as perguntas que eu acho necessárias. É o direito do senhor em silêncio. E aí Tchau, tchau.